Parece uma rua de filme de terror, mas é a rua João Reis no Madre Germana 1 em Aparecida de Goiânia. As arânias tomaram conta de parte do poste de energia. Elas fizeram teias e ficam penduradas. São de vários tamanhos e se renovam ao longo do dia. Ah, e é claro, muitas caem na rua, nas casas e até sobre as pessoas que passam por aqui. O Yarley estuda ao lado e já passou cada assusto com os amigos voltando da escola. Teve uma vez que eu passei ali do lado com os meus amigos e nós olhamos para cima e nós olhamos para baixo do aranha, bem do lado do meu pé. Então já caiu do seu lado? Já. Aí nós só correm, mas da outra vez nós nunca mais passamos perto. Olha, eu confesso que para mim, particularmente, descer do carro numa rua infestada de aranha é muito difícil. Mas vamos lá, vamos enfrentar esse medo. Agora você imagina para quem tem que conviver com isso todos os dias. Tem gente, por exemplo, que não está mais nem passando nessa calçada aqui. Porque quando olha para cima, o medo de uma aranha desse tamanho cair na nossa cabeça, gente, é muito grande. Até porque venta muito aqui na região. O medo é tão grande que teve gente que precisou se mudar dessa casa. Você imagina acordar com uma aranha do lado? Pois é, isso aconteceu com a Roselaine, não é isso? Você teve que se mudar porque várias vezes você acordou e tinha uma aranha do seu lado? Tinha uma aranha do meu lado, subindo na cama. Você decidiu se mudar junto com a sua filha? Isso, eu e minha filha. A gente se mudou daqui por causa dessas aranhas que estavam entrando dentro de casa. O irmão da Roselaine já até se arriscou podando os galhos de uma mangueira no quintal de casa. Isso porque as aranhas já estão tecendo as teias entre os galhos. No dia que eu fui subir, ainda me enrolei em algumas teias de aranha que tinha lá, mas assim, tem que cortar. Então, no que eu estava podando e chegando mais em cima, eu levei um choque lá e eu parei. Minha vida, né? Correndo risco de vida. Então, eu parei. Então, depois que eu parei a poda, aí o que acontece? É aí que elas aumentaram e estamos em quantidades bem maiores, já indo para a casa dos vizinhos, a casa do lado. A vizinhança toda sofre com essa infestação de aranha. A gente passa até meio de cantinho, com medo mesmo de se deparar com uma no meio da rua. A dona Juraci também tem uma casa aqui na rua e tem aranha em cima da sua casa. E a senhora me falava que mora com criança. Já encontrou muita aranha aí? Já. Hoje mesmo, meu filho matou uma ali já descendo para o chão, né? Esses dias para trás eu matei também. Então, a gente fica meio com medo, né? A bebezinha anda muito aí no quintal. Já matamos já umas cinco, já do lado de dentro, né? E aí a gente pede aí para esses órgãos, né? Que mexem com esse trem aí para ver o que faz com essas aranhas. Essas aranhas, quando caem, se movimentam devagar. À noite, é muito mais difícil ver. Os moradores da região não têm noção se elas são inofensivas ou perigosas. Elas são inofensivas ao ser humano. Elas não vão causar dano ao humano e elas não têm veneno. Esta época do ano, quente de alta umidade, para os aracnídeos é o período de reprodução. Por isso, aparecem em maior quantidade. No mês passado, também aparecida de Goiânia, o pequeno Miguel, de apenas dois anos, foi picado por uma aranha marrom, que é venenosa. Foi um susto danado para a família, já que o menino precisou passar por três cirurgias e remover parte do tecido do braço que necrosou por conta da picada. A gente orienta a população a estar verificando os lençóis antes de dormir à noite, deixar as câmeras e os berços afastados 10 centímetros das paredes, está evitando o acúmulo de entulho, de lixo nos seus quintais, para evitar essas aranhas peçonhentas. Wesley tem todos os papéis de protocolos. Já foi no centro de zoonoses, na prefeitura e agora, por último, já procurou a Enel. Estou na Enel, a Enel joga para o centro de zoonoses, o centro de zoonoses jogou para o pessoal do Mocida Dengue. Do pessoal do Mocida Dengue, eu voltei lá para o centro de zoonoses de novo e para o desenvolvimento urbano. Eu tive em todos esses órgãos. Então, o desenvolvimento urbano me falou que era o centro de zoonoses. Voltei para o centro de zoonoses e eles me falaram que iriam me ligar e marcar o dia de vir. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que eles vieram, deixaram só um papel e não ligou. A gente trabalha, a gente não está em casa, não vai se ligar se a gente via.